Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de mulher conhecida como viúva da Mega Sena. A mulher foi condenada a 20 anos de prisão após encomendar a morte do marido em 2017. O crime teria sido motivado por herança, já que o homem havia ganhado 52 milhões de reais na Mega Sena. A condenação ocorreu em dezembro de 2016, mas a réfico foragida por dois meses. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou o pedido, considerando, entre outros motivos, o fato dela ter ficado foragida anteriormente. No STJ, o pedido de liberdade foi sustentado com o argumento de que não haveria nenhuma oposição à aplicação de medidas cautelares diversas.